Havendo número regimental, focando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora secretária a fazer a leitura de um texto bíblico. Poema alfabético sobre a mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. Quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o galho de suas mãos. Obrigado, senhora secretária. Eu convido a fazer a leitura da ata número 09, 2017. Aos dois dias do mês de março do ano de 2017, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a nona sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Lajado. Presentes os seguintes vereadores. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Valdir Blau abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. A secretária da mesa, a vereadora Mariela Portes, leu um texto da Sagrada Escritura. A ata número 008, 2017, da sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente convidou o suplente de vereador Heitor Luiz Roupi para tomar posse, em conformidade com o requerimento deferido do vereador Sérgio Luiz Kinipoff, e solicitou ao suplente que, de pé, estendesse a mão direita para responder, assim eu prometo, ao seguinte juramento regimental por ele pronunciado. Prometo cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu cargo sobre as inspirações do patriotismo, da legalidade e da honra. O vereador respondeu, assim eu prometo. O senhor presidente Valdir Blau declarou em posse, o vereador Heitor Luiz Roupi. Nada mais a tratar, o senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 7 de março de 2017, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário de mesa. Plagiado, 2 de março de 2017. Alguém dos senhores tem alguma alteração a fazer na ata número 009. Votação em bloco. Vereadores a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores. E diz, leitura do expediente, senhora secretária. Do Poder Executivo, temos o PL nº 022, IFEM 01, barra 2017, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajado, oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e das Outras Providências. Temos vários ofícios, também, do Poder Executivo, do gabinete do prefeito. Vereadores inscritos, Primeiro vereador inscrito, vereador Ildo Salve, com a palavra. Senhor presidente e demais colegas, senhoras e senhores da imprensa, o público que nos assiste, trabalhadores nessa casa, senhoras e senhores. Inicialmente, senhor presidente, a questão do projeto 21, que está na hora do dia, projeto que vem só, como os demais, modificar ali das secretarias novas, não tem nada demais, temos tranquilidade em votá-lo. E o projeto 22, que provavelmente o líder do governo vai pedir acordo, um projeto ali que beneficia a Pai, um projeto de tranquilidade também, então, se os colegas estiverem, se o líder do governo pedir acordo, com certeza a rede de sustentabilidade vai dar. amanhã, senhor presidente, e depois, juntamente com a secretária Mariela, o senhor já autorizou no final, nós vamos fazer uma pequena homenagem ao dia da mulher amanhã, mas antecipo já dizendo que a secretária também foi muito bem na busca do texto bíblico, encontrou um texto realmente que valoriza muito a mulher ali no texto da Escritura Sagrada. E devemos, então, valorizar a mulher, o homem, toda a pessoa, como tem aquela redundância da pessoa humana, mas realmente valorizar. e hoje participamos em um ato, hoje de manhã, eu, mais alguns vereadores, servidores, um ato contra a reforma da Previdência, como ela está, o projeto 287, senhor presidente, mas não é essencialmente que a Previdência nós não tenhamos que pensá-la e modificar alguma coisa, mas do jeito que está, ela vai prejudicar e prejudicar muito, as mulheres, especialmente as mulheres, pega a mulher do campo, que hoje se aposenta com 55, o professor Chiro, vai se aposentar com 65. Se nós pegarmos, inclusive, a mulher gaúcha, com uma média de 74, ela ainda tem uma sobrevida, aproveita um pouco a aposentadoria. Se nós pegarmos as nossas irmãs mulheres do norte e nordeste, que não alcançam essa média, essa longevidade, provavelmente poucas, muito poucas, irão a oferir, conseguir aproveitar a aposentadoria. Então, gostaria de convidar que todos, todos os colegas, e não é nada contra esse ou aquele deputado que vá ter sua posição, mas que possamos postergar esse debate, esse debate da reforma da Previdência para frente, que se amadureça um pouco mais, e que cada um de nós possamos, então, falar com os nossos senadores, nossos deputados federais, para que votem contra a reforma da Previdência, e que logo ali na frente possa vir uma nova proposta que seja mais justa, igualitária para a população brasileira. E volto à questão da 386, a 386 que estivemos ontem também, eu, mais alguns vereadores, em Estrela, na reunião da UMVAT, lá estava a SIC, Codevati, a nossa AVAT, representada muito bem pela nossa colega Mariela, o Vila estava lá, mas deu a palavra para a Mariela, alguns colegas, Mozart, o Eder Spur, alguns assessores, ou seja, a maioria das nossas bancadas estavam lá representadas, vereadores que não puderam se fazer presente, lá estavam seus assessores. Então, o Lajado, novamente, dá exemplo, e peço que alguma entidade, se nenhuma outra entidade entrar, judicializar e pedir o cancelamento desse contrato criminoso, e realmente, para quem lê todo ele, ele é criminoso, porque nós vamos ter uma 386 que vai rasgar mais ainda do que está a nossa cidade com altas velocidades, sem um estudo da travessia urbana, tanto Lajado quanto Estrela, inviabilizando totalmente o nosso município, porque vai colocar duas cancelas de pedágio antes e duas depois de Lajado, nós vamos ter muita dificuldade no nosso comércio, serviço, indústria, de distribuição das mercadorias aqui produzidas, e da chegada das mercadorias para serem industrializadas. então peço que nós, vereadores de Lajado, juntamente com essas entidades que eu citei antes, possamos sim entrar judicialmente contra o contrato, porque se nós deixarmos dia 16, vereador Hanze, se nós deixarmos dia 16, eles vêm nos atropelando, e já foi dito, e a NTT já está anunciando que vai aceitar reduzir o prazo para começar a obra. Eu também posso reduzir, eu digo, pode ser menos, mas depois, quando começar a cobrar dois, três anos, não, agora nós não temos condições, vamos postergar para mais para frente ali, e novamente, senhor presidente, no mínimo nós teremos 20 anos, 20 anos para ter a duplicação desse primeiro trecho, e não até a divisa do nosso Estado vizinho de Santa Catarina. Então, sem dúvida nenhuma, totalmente contra esse contrato criminoso, esse contrato tendencioso, onde já tem pessoas, tem empresas e pessoas que já estão contando com o lucro de 30 anos. Enquanto que alguns estão preocupados de não ter a sua aposentadoria, a sua pensão, esse grupo triunfo com o CEPA e alguns ajudantes, que não quero citar aqui, esse grupo está garantindo, vereador Schaefer, para mais 30 anos, no mínimo, o seu bolso cheio. então vamos nos irmanar, vamos, dia 16, de 3, 2017, no Teatro da Univates, lotar aquilo lá e dizer não a esse contrato. Obrigado, senhor presidente. Vereador, foi convidado algum deputado, alguma coisa? Obrigado, vereador. Boa tarde, presidente, demais colegas presentes, ao Tchê, ao Ginter, à Giselda, em especial o professor Rezing, o professor Schiro, o Ítalo, o Giba e o Pedro Weber. Gostaria inicialmente de solicitar um acordo de liderança em quatro projetos. O 13, que é o da segurança, estava em vistas. O 18, tem uma permuta da PAP ainda do governo passado. O 19, é apenas uma troca de rúbrica. E o 22, é o da PAI. Se fosse possível, após o intervalo, os colegas vereadores olharem com carinho. Inicialmente, agradecer ao Poder Executivo a presença hoje aqui do secretário Locatelli e do Renner, onde, por 45 minutos, tivemos uma explanação bastante convencente do bom trabalho que está sendo executado na área de segurança. Podemos também observar como agiu com competência o governo municipal com aquele acidente, aquela fatalidade no Parque dos DIC. hoje a gente conseguiu tirar as dúvidas, mas principalmente saber que o governo agiu rápido e agiu corretamente para que novos casos não venham a acontecer no nosso belo Parque dos DIC. Também gostaria de falar sobre vagas de creche. Agora o colega Rambo não está aí, que Lajado não ia criar nenhuma vaga esse ano, pois hoje a nossa secretária da Educação nos apresenta que em apenas 60 dias, 60 dias, remanejando salas, contratando 20 profissionais, 12 monitores, 11 estagiários, Lajado vai sim criar 181 vagas de creche que estavam numa extensa lista de 626. Ou seja, o governo está trabalhando com afinco no sentido de resolver essa excedente demanda por vagas de creche. Mas veja bem, em apenas 60 dias de trabalho, nós estamos apresentando uma solução para 29% da fila de espera. Então a Secretaria da Educação está de parabéns, pois se dedicar e vai já apresentar um plano de solução para 29% da demanda. Gostaria de parabenizar o DENIT, pois a gente solicitou aqui um guard-rail no viaduto da rua 17 de dezembro com a Nossa Senhora do Caravajo, entre o bairro Hidráulica e o bairro Alto do Parque. Ali à esquerda tinha um grande buraco aberto, foram colocados o guard-rail, então a gente agradece ao DENIT na pessoa do engenheiro Adalberto Jurac. Também o mesmo DENIT que vem fazendo com uma competência muito grande as roçadas dos trevos. Roçada essa que em governos passados a gente vinha aqui questionada onde saiu o pagamento. Olha, hoje concluíram a terceira roçada. O município está sendo beneficiado em apenas dois meses com 120 mil reais de economia que iam sair dos cofres municipais e agora estão saindo do recurso de onde deve sair e está saindo que é o DENIT. Então, muito boa essa parceria prefeitura e o DENIT onde o município não precisa mais desembolsar a roçada que cabe ao DENIT. Vereador. Tudo isso ainda sem pedágio. Pois não? Para que empresa que era feito o pagamento na época? Eu prefiro nesse momento não entrar. Esse assunto vai vir ainda, mas deixar bem claro que hoje passando ali foram cortadas a grama, foram recolhidos os ciscos e a cidade está com uma aparência muito bonita na sua entrada sem nem um tipo de custo ao nosso município de Lajado. Tudo isso ainda sem pedágio. Então, não é o pedágio que vai fazer a roçada. Lajado está bonito sem pedágio. Estive ontem com os colegas na reunião do CODEVAT ali em Estrela sobre o pedágio. Concordo plenamente com quem está puxando a frente. Nós precisamos nos mobilizar porque como está é matéria batida. Vai sair um na 448 em direção ao Novo Hamburgo, vai sair um em Montenegro e vai sair um em Vila Nova. Concordo com o vereador Salve, com o Hansi, a Mariela, o próprio presidente. Nós temos que se mexer porque o negócio já está batido. E mais, a audiência do dia 16 na Univads é deliberativa. Temos que fazer barulho, temos que protestar, mas, mesmo assim, se o DENIT é assim que eu quiser, ele empurra a goela abaixo como está. Então, eu acho importante que onde foram várias pessoas foi um empresário do ramo de caminhões, o seu Escapim. Nós não somos totalmente o contrário. O que nós não queremos é o exagero. se tivesse ficado aquele que estava ali em Vila Nova, daqui a pouco nem se estaria discutindo se tinha que vir ou tinha que não vir o novo pedágio. Mas, enfim, acho que está fazendo bem essa movimentação da Câmara, junto com a SIC Vale do Taquari e junto com outros órgãos. Espero que o dia 16 seja um grande evento. Também, saudar amanhã todas as mulheres do Poder Legislativo, vereadoras, assessoras e todas as mulheres lajadenses pelo seu dia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Seu presidente, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores, autoridades já nominadas pelo colega Mozart, públicas assistentes, assessores, amigos da imprensa. Também, em especial, o dia de amanhã, o Dia da Mulher, apesar de entendermos ser todo dia o Dia da Mulher. O vereador Mozart Lopes pede aqui um acordo no projeto de lei 013, que abre um crédito suplementar no valor de 200 mil. Esse projeto entrou no dia 9. Portanto, conforme rege a nossa lei orgânica, artigo 89, estaria dentro do prazo de 30 dias. É simples, é um jogo de rubricas. Nós, nessa rubrica, nós estamos retirando os 200 mil, existem os 200 mil, porque já foi empenhado na rubrica a qual seria encaminhado esse 200 mil dentro do próprio orçamento, um empenho no valor de 182 mil e 400 reais, quer dizer, praticamente comprometendo tudo o que estava na rubrica. Então, esse dinheiro está disponível, está dentro do orçamento, com facilidade, há possibilidade, com a concordância de todos os líderes desta casa, se fazer este jogo de rubricas. O projeto de lei de igual forma solicitado acordo, é o 18, ele tramitou nessa casa no ano passado, ele deu entrada aqui no dia 14 de março de 2016. Ele teve o seguinte, é somente, houve um erro de matrícula, o número da matrícula. Então, o que se tentou, já nesta oportunidade no governo passado, tentar corrigir isto, não se conseguiu, esse projeto, ele foi, ele entrou, como eu frisei, lá em 14 de março do ano passado e foi aprovado em maio, praticamente. De igual forma, o outro projeto, o vereador Mozart, que é também o maior turma de crédito, 19, um jogo de rubricas, que o vereador Sávio também já coloca, que não há problema nenhum, inclusive, houve outro projeto, porque o valor era diferenciado inicialmente, são dois projetos, mas é o segundo que prevalece o valor original. E o 22, que também está dentro do orçamento, que é um auxílio APAI, que é de prática, que todos os anos tem que ser encaminhado a isso. Então, essa seria a minha fala no intuito de esclarecer com os colegas, se caso fosse, da facilidade, se nós pudermos ter este aval dos senhores líderes, para nós podermos aprovar esses projetos de lei no dia de hoje. Seria só isso, seu presidente. Obrigado, senhor Paulo Jean, vereador. com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Quero saudar os demais vereadores e vereadores presentes na mesa. Quero saudar a imprensa escrita e falada e todas as pessoas presentes no plenário aqui nesta tarde. quero agradecer também ao secretário Locatelli, Mozar. Foi muito boa a palestra dele e bem esclarecedora. Foi muita valia. Aproveitando, falando em segurança, vou falar um pouquinho do bairro Conventos hoje, pedindo a pintura das faixas de segurança dos colégios lá, existente hoje, Vida Nova e o Colégio Sinodal Conventos. Aproveitando também fazer a pintura dos quebramolas da RS 421 e pedir, se for possível, ao setor de trânsito que se desloque de manhã e ao meio-dia, pelo menos, um azulzinho lá que possa orientar o trânsito lá. isso é bastante congestionamento lá de manhã para largar o pessoal e pegar de meio-dia. Um orientador lá ia ajudar bastante, até ia conscientizar alguns pais, topiqueiros e até propriamente os pedestres lá. Se for possível, queria fazer esse pedido. Queria fazer o pedido para a empresa que fez a obra da Carlos Crona através do PAC, o do BNDES, que essa empresa faça a limpeza do canteiro central, deixou todo o entulho lá, deixou galhos, criou capoeira por cima, está horrível lá, os moradores estão em meio um matagal lá. A rua ficou tão bonita, mas deixaram a desejar nos canteiros centrais. Faz parte? Então, que faça a limpeza lá, deixe bonitinho para o pessoal ter uma outra visão. Fez o pavimento bonito, botou os cordões, mas as calçadas e o ateiro deixaram a desejar. Passar lá uma máquina e fazer a limpeza. Sobre as obras, Paulo, pode passar um... Muitas vezes a gente tenta agilizar certas obras que a gente está concluindo e eu quero deixar aqui um pouquinho de um resumo da José Frantz, do que está acontecendo lá. Era para estar pavimentada essa parte de cá já também, mas está demorado porque está sendo ampliada a rede d'água lá no bairro. Estamos trocando a tubulação, botando tudo na rede maior, rede 150, 60 milímetros, trocando toda a... Só que nesse meio, da metade para cima, deu toda a rocha, deu pedra, deu basalto forte ali. agora a gente está com a escavadeira ali com o martelete tentando obstruir. Se conseguimos, vai ser muito bom. Agora, se não, vai ter que ser providenciada a detonação, aí vai atrasando tudo. Muitas vezes, as pessoas reclamam e não sabem certo o que está acontecendo. Então, queria esclarecer também da situação que se encontra em conventos sobre a manutenção e fornecimento da água do bairro lá hoje. resolve-se por reservatório o suficiente, porque a ampliação está sendo feita. O que vai ficar pendente é os reservatórios a partir da nova tubulação. E também queria desejar a todas as mulheres pelo seu dia de amanhã do município de Lagiado, do Estado e do país. E hoje, por isso seria isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Vereador Antônio Marcos Schiffer, com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, vereadores, os colegas, os públicos que estão presentes, a escrita, a imprensa escrita e falada, reiterando as palavras do colega Salve dessa reunião do pedágio, que é muito importante que os deputados façam presente, que eles são a peça fundamental, que sem eles nós não vamos chegar em lugar nenhum. E também queria solicitar se há possibilidade, conforme o acidente fatal que vitimou um rapaz aí no parque, com descarga elétrica, que a estatura de uma pessoa, de um homem hoje, é de um metro e meio a um metro e oitenta. Então, que façam um isolamento nesses postes, na área pública, onde o pessoal frequenta bastante, para que isso não aconteça mais. Também, eu quero pedir com urgência ao bairro de Santo Antônio, o pessoal lá está pedindo socorro, a respeito da rua Álvaro Melo, precisar de um patrulhamento lá, que parece que não desce nem carro mais lá. E eles estão pedindo, já diversas vezes que eu encontro um barro, fui lá, vereador, pede lá para nós. Então, se puder dar uma atenção especial para aquele pessoal lá, a gente agradece. Também, queria pedir aos moradores do Alto Conventos que seja um patrulhamento de melhorias nas estradas, como o caminho da roça, pois reclamo que, para fazer as colheitas, a estrada está em péssimo estado, e aí dificulta eles transitarem. Também, em conventos, o patrulhamento e colocação de material no cemitério da comunidade evangélico do bairro Convento, pois há mesmo em péssimo estado de conservação. Foi colocada essa semana, vereador. Que era? Também, eu solicito a substituição de lâmpada queimada no poste localizado na rua General Osório, em frente ao número 144, no bairro Centro. Os moradores reclamam da insegurança e a falta de iluminação aqui no centro. Também, a instalação de uma boca de lobo na rua G do bairro Santo Antônio, pois os moradores reclamam que em dias de chuva corre alegamento no mesmo. Também, pedir ao bairro Conventos, à empresa Ereno Der, que reintere que seja informada essa casa se há possibilidade de uma colocação de uma linha de ônibus na rua Romeu Armand, no bairro Conventos, pois, devido à distância, são obrigados a caminhar em torno de mais de meia hora. Crianças levando mercadoria em dia de sol e de chuva. Então, para ajudar um pouco esse pessoal, seria muito importante que o ônibus entrem lá. Inclusive, já eles tiveram uma informação no Ereno Der, e o Ereno Der disse que não entra em rua que não esteja pavimentada, pois, às 5 horas da manhã, eles vão lá buscar o pessoal que trabalha na Vipal. Então, por que se vão buscar o pessoal que vai trabalhar na Vipal, por que não os moradores? Então, eu acho que poderia sim colocar uma linha lá, não teria mais problema. E, até isso, agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marcos, Antônio Marcos, vereador Carlos Ranzi, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, a mesa, a imprensa, os funcionários da Câmara, em especial as mulheres, com certeza, elas que, de fato, nos trouxeram até aqui. eu agradeço sim, com certeza, a minha mãe, minha esposa, minha filha, Júlia, filha do coração, as irmãs, enfim, me deixo completamente emocionado. Falar que realmente temos tido, e tem sido um belo trabalho sendo executado aí, pela prefeitura, trazendo os secretários, a trazer as novidades do que tem sido feito, diretamente, aos vereadores. Acredito que isso seja um passo fundamental para entendermos melhor como estão se dando os processos dentro da própria prefeitura. Da mesma maneira, também temos sido acolhidos de uma maneira excelente pelos secretários que têm nos passado informações sem ressalvas. E, por isso, fazemos questão de trazer aqui tanto um lado, que é o lado da prefeitura, quanto o lado de quem nos reclama nas ruas algum serviço. pois bem, quanto aos pedágios, realmente, o vereador Salve já me antecipou, alguns outros vereadores, Mozart, foi feita uma reunião, não pude estar presente, mandei meu assessor lá e se fez presente, acompanhou todo o processo nessa segunda tarde. Pelo resumo da ópera, não se é contra o pedágio, quer dizer, a região não é de todo contra o pedágio, ela não é a favor da proposta que aí está colocada. Simplesmente entregar para a iniciativa privada, pelo período de 30 anos, com um projeto estipulado, nada mais além daquilo. E com os preços que estão estipulados. E com as obras acontecendo só daqui a uma década. Simplesmente isso. Não é o que o nosso município, não é o que nossa região, não é, eu diria, o que o Rio Grande do Sul espera para uma concessão de uma rodovia tão importante. E posso dizer mais, eu acredito, vereador Salve, que eles chegarão, eles, aqueles da capital, chegarão aqui com outras propostas, inclusive. Já deve ter estudado, isso não serve para o pessoal de lá, vamos levar uma outra proposta, possivelmente vão apresentar outros preços, é bastante provável. E ainda assim, tendo trazido novas propostas, novos preços, eles ainda não nos escutaram. Então, tão importante é isso, de postergar essa decisão a respeito do que queremos, como queremos, o que vamos fazer, o que nossa região precisa, aquilo também participa da formação do preço. Então, tão importante é que consigamos, sim, apoio de toda a região, de todas as câmaras de vereadores, de todas as prefeituras, de toda a nossa região, de todos os moradores que passam pela BR386, a Estrada da Produção, venham se manifestar nesse 16 do 3. É uma data muito importante. O vereador Waldir Guix comentava a respeito de alguns projetos de lei que está pedindo acordo, foi pedido acordo, a respeito de erro de matrícula. Pois bem, fomos notificados recentemente de um projeto de lei que não é novidade para alguns dos vereadores, o caso Franzon. Este caso, novamente, tornará essa casa. São mais de dois anos onde não conseguimos, infelizmente, acertar os números das matrículas. dois anos, quatro ou cinco projetos de lei, remendando um que já havia sido proposto. Então, vamos lá. Esperamos que, tão logo, seja resolvido. Venha para essa casa para ser votado esse projeto de lei. Estamos pedindo para a prefeitura e na área de segurança também a questão de iluminação pública em várias ruas da cidade. Não nominamos por aqui, encaminhamos tudo diretamente lá pela prefeitura, mas existem casos específicos como a Carlos de Expor Filho que merece uma atenção especial justamente por causa do grande fluxo de pessoas que passam por aquele lugar em função das grandes empresas que lá estão alocadas. Recebemos aqui notícia nova, ótima, inclusive, do senhor Ítalo a respeito das EMEIs. Eu ainda não tive tempo de ler toda essa notícia que acabou de chegar na casa a respeito da redução de mais de 29% da fila de espera. E hoje, pela parte da manhã, eu tive uma reunião com a secretária da Educação onde pude pegar mais algumas informações e inclusive repassar algumas das reclamações que a população tem encontrado a respeito das filas de espera. Pois bem, realmente estamos reduzindo então em mais de 29% a fila de espera. Entretanto, e aí foi um assunto que o nosso gabinete levou para lá, que as mães que atualmente não encontram-se trabalhando, elas não estão conseguindo se inscrever. E isto não é novidade, isto já acontece há mais tempo, possivelmente até uma orientação do governo anterior de que quem não trabalha, como é uma prerrogativa de que não vai conseguir estudar a criança porque vai chegar numa hora que vai barrar nisso, a mãe não trabalha, então vão dar preferência para outro. Acho que não, o nosso município tem que acolher aquilo até para ter um número mais realístico do quanto está faltando de vaga no nosso município. Quer dizer, hoje, mães que se declaram que não trabalham, elas não conseguem inscrever as crianças nas escolas. Então, é um direito da mãe e até para que nós possamos, o nosso município do Lajado possa começar a tomar suas atitudes baseadas em números mais realísticos, essas mães que não estão se encontrando em situação de trabalho possam inscrever as filhas. também, na área da educação, recebemos uma reclamação, e eu acredito que todo início de governo vai ter esse tipo de situação, onde quem recebia a ficha de transporte, os alunos que recebiam a ficha de transporte, alguns já não estão mais recebendo. Qual a situação que se apresenta? É que daqui a pouco tem pessoas que estão residindo de maneira muito próxima às escolas e acabaram deixando de receber. Buscamos lá num relatório apresentado, então, em 2009, pelo presidente do Comédia, Carlos André Nunes, que diz que poderão ser beneficiados com até 85% das passagens escolares, alunos carentes matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Lajado para a escola mais próxima, quando esta estiver a três quilômetros ou mais da residência do aluno, salvo se não tiver uma vaga nessa escola mais próxima. Então, para casos especiais, existe também um convencionamento do estudo se há a necessidade. Então, é importante também que a população saiba que existem algumas regras para receber e, na regra estabelecida atualmente e utilizada hoje para a distribuição das passagens escolares, existe a métrica de três quilômetros de distância ou mais para se receber. Eu aproveito ainda para saudar Celso Locatelli, seja muito bem-vindo, feliz aniversário, inclusive, e o meu grande amigo aqui, Fabiano Blatt, que se faz presente em nome da CDL. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos. Vereador Ederson, hoje por com a palavra saúdo, senhor presidente, mesa diretora, demais colegas, público aqui presente. Queria também desejar fazer uma saudação especial a todas as mulheres, especialmente a minha mãe, dona Heidi, que sempre está aqui presente, a Kelly, minha irmã, sobrinhas, cunhadas e todas as demais colegas e as mulheres que nos assistem. Eu tenho, pessoal, muitos amigos que praticam esportes náuticos e alguns até que gostam que apenas vão ali no Porto dos Bruders para pescar ou até para passear de lança ou jet ski e hoje eles enfrentam dificuldades ali em manobrar seus carretões. Já, inclusive, estamos fazendo um abaixo-assinado, até vou pedir para os colegas aqui, o público, se alguém quiser assinar aqui para nós depois. e em um primeiro momento a gente pede que o lugar seja sinalizado. Tipo um exemplo, se é colocado placas que não existem mais lá de proibido de estacionar, de proibido banho, que lá é proibido banho. Em segundo momento, gostaríamos de transformar, já conversei aqui antes com o seu Ítalo Reale, gostaríamos de transformar toda a orla ali do Itacoari, do Porto dos Bruders até a Ponte Seca da Bento Rosa, em uma marina. É uma ideia desse grupo de amigos, é um grupo grande, inclusive, eles vão estar agora às seis e meia, vão ter uma reunião lá com o prefeito, lá no Porto dos Bruders. Temos certeza que o prefeito vai se sensibilizar com o pedido. E também, deixando aqui, quero deixar dito que, além do meu gabinete, temos aqui, vamos ter esse abaixo-assinado lá no Laser Motors, para quem quiser colaborar aqui com o pessoal. Gostaria de falar um pouquinho um assunto que meus colegas, até, alguns gostam bastante, Paulo, o lixo verde e as roçadas. Mozart. eu acho que passou da hora já, a gente precisa fazer um mutirão, a cidade de Lajado está quase toda embaixo do mato, não tem mais o que fazer, está horrível na nossa cidade, é uma cidade tão bonita, as ruas todas, o mato tomando conta. O colega Hansi falou agora há pouco da Carlos de Porfilho, que é meu trajeto, todos sabem que moro no Mãezago, sempre que venho ao centro, passo pela Carlos de Porfilho. eu lembro que em algumas administrações anteriores, quando o lixo verde era juntado, os galhos e o mato ainda estavam verdes, hoje não, hoje ele está preto, é sinal de que ele está há vários dias lá secando, está tirado lá há vários dias, não existe mais o recolhimento. Também gostaria de falar de uma rua, João Valentim Gabriel, essa rua fica lá, essa é uma rua de acesso ao bairro Munhos d'Água. Ela entra aqui na 1º de Maio e lá depois, antes de chegar no morro, a 1º de Maio faz um Y. A 1º de Maio segue à esquerda, que foi pavimentada uma parte, e ali que sobe para o bairro Munhos d'Água, tem uma loteadora aqui em Lajado, que está fazendo o loteamento ali e está pavimentando a metade da rua. E a outra metade não vai ser pavimentada, ao menos por enquanto. Então, já fiz um apelo ao Executivo, que a maior parte é a área verde. A gente sabe da dificuldade, mas a gente faz um apelo, porque é um bairro grande, bastante populoso, que não tem um acesso pavimentado. hoje vai ter meia rua pavimentada lá. E, inclusive, os moradores do bairro Mozart estão se mobilizando para mais uma vez trancar aquela rua. Não sei se vocês se lembram que em 2013 aconteceu um episódio lá que as pessoas foram lá naquele morro que dá acesso ao bairro, e em alguns buracos da rua, eles fizeram fogo e assaram um churrasco dentro dos buracos. Então, o pessoal está se mobilizando lá e eles querem trancar de novo. Então, acho que a gente precisava ter uma atenção especial lá com o nosso Moinhos d'Água, que merece, o povo merece ali esse acesso pavimentado. Podíamos falar um pouco de pedágio também, a gente já está ficando repetitivo aqui de tanto falar em pedágio, mas é necessário a gente falar nessa reunião que o Salve participou, Mozart participou, alguns colegas também estiveram lá. Eu acho que ficou definido, então, o Vale discutindo, ficou definido que a gente não é totalmente contra os pedágios. A maioria não é totalmente contra os pedágios. A gente é assim, como já deixei minha opinião aqui, expressei várias vezes, sou a favor de pedágios desde que seja um valor justo e que tenha contrapartida. Contrapartida principalmente nos acessos aos bairros da nossa cidade na parte que hoje não é duplicada. Então, se tivermos uma contrapartida boa, até podemos dar uma examinada melhor, não é, pessoal? Outra rua que eu peço para que a Secretaria de Obras dê uma olhada é a rua Jacob Augusto Purper, que é a rua ali do Ferro Velho Bartes, no bairro Floresta. Ela liga o São Bento, o Floresta com o São Bento. Então, ali também está bem complicado de passar. Muito barro, muito buraco. A situação da rua é bem precária. A gente pede também, já fiz o pedido aqui para o secretário dar uma olhada nessa rua e botar o material para melhorar a situação daquele morador do Floresta e São Bento. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ederson, vereador Nani Teixeira da Silva, com a palavra. Quero saudar a mesa diretora, especialmente as mulheres que participam dessa honrosa mesa, a vereadora Mariela e a Arilene, que nos honram muito nessa composição. Parabéns a elas, que são mães, que são esposas, que avós, avó, lá falta pouco também, que é muito interessante termos conosco aqui, porque elas entendem muito de lar e poderão também nos ajudar nisso. Parabéns a vocês. Parabéns também a todas as mulheres que se encontram nessa tarde, aqui nesse recinto, e também aquelas mulheres e mães e avós que não se encontram, que fazem parte da nossa municipalidade. Eu comento sempre que mãe é como se fosse uma pessoa santa. E digo sempre que tive filhos e tenho, eu nunca consegui carregar um filho no colo por uma certa distância. Quando a gente vê mães carregando filhos até grandinhos, por um quilômetro, eu acho, eu não me sinto, nunca me senti capacitado para isso. Então isso é uma admiração que eu tenho pelo zelo, pelo carinho, pela compreensão, pela dedicação que a mãe tem com seus filhos e também até mais muitas vezes pelos seus netos. As mulheres, olha, as mulheres para mim é o que são de mais importante que tem na nossa vida. Eu viveu comigo até a morte a minha mãe com 84 anos e hoje eu sinto falta dela. Hoje. Então quero parabenizar as mulheres por esse dia maravilhoso e que elas bem merecem. também a comunidade se faz presente, as lideranças presentes, a imprensa escrita e falada, enfim, todos que nos honram com as presenças. Eu gostaria de falar um pouquinho só sobre a previdência, porque todo mundo está falando e eu também não poderia deixar de falar. é realmente a gente trabalha praticamente uma vida inteira e quando chega na hora de poder usufruir, aí nós somos espesinhados. Eu acho que a reforma da previdência é espesenhar as pessoas que sustentam a previdência, porque a previdência não dá nada, não tem governo que dá nada para a previdência social, para a seguridade social. Somos nós. Quando chega na hora de nós, então, podermos receber um apoio. A gente, quem se aposenta é porque está tendo bastante idade e a gente, cada qual pretende viver um pouco mais ainda, a gente vê ameaçados os direitos da gente, os direitos da pessoa. Isso é uma tristeza, como o colono. Meu Deus! Essa gente trabalhando, quando chega com 50, 50 e poucos anos, na gíria, eles estão baleados. A mulher, a colona, agricultora, eu lembro muito bem que não ganhava nada, não se aposentava, porque nos documentos vocês botavam do lar. Eu briguei muito por isso, botavam do lar. E aí, ela não conseguia se aposentar. Depois, que passou a ser agricultora. Então, ela passou a receber. Eu acompanhei isso, fiz processos para provar que a mulher agricultora era, sim, do lar, mas era quem defendia o lar, quem tratava animais, quem cuidava da família, quem capidava, quem roçava, e não era reconhecido. Isso era uma barbaridade. Felizmente, foi revisto, foram contemplados, mas agora, todo mundo, os agricultores estão prestes a perder os seus benefícios. isso é lastimável para nós. É muito triste isso. Também, eu gostaria de falar um pouquinho sobre creches. Eu estive examinando, fazendo levantamento e tomando por base Caxias do Sul. Caxias do Sul tem 7 mil excedentes. Faltam 7 mil vagas para as creches, para crianças de creches. e aí eu fiz uma busca e eles têm 479 mil habitantes e têm 7 mil. Aí eu fiz uma comparação com o Lajado, que nós temos 80 mil, aproximadamente, e que nós vamos ter agora em torno de 400, 400 vagas, mais ou menos, com essa agora apuração de mais 181 vagas, nós vamos ficar com um pouco mais de 400 falta de vagas. Então, veja que Lajado, não só nessa administração que está iniciando, mas na passada, nós estamos muito bem colocados, sim. tomara que se possa fazer muito mais, Mozart, tomara que consiga satisfazer a todos, todas as necessidades. Mas nós estamos bem colocados, se pegarmos os Caxias, com 479 habitantes, 7 mil vagas, 7 mil vagas e Lajado, então vai ficar faltando 400 ou 500 vagas com 80 mil habitantes. Então, nós estamos bem colocados. Não concordo com o vereador Ranzi, quando ele diz que todas as mães teriam o direito a se inscrever em vagas. Não, eu acho que as vagas de creche devem ser, sim, reservadas para mães que trabalham, para elas poderem ajudar os seus maridos, ajudar a sua família trabalhando. Aquela que não trabalha, não precisa ou não quer, não há necessidade de ser beneficiado com vaga de creche. Esse é o meu pensamento. Então, por exemplo, UPA. A UPA, nossa, nós estamos aí quase em primeiro lugar com UPA. tem uma, diversas UPAs, 21 UPAs, que está pronta e fechada, e lajeado, está em primeiro lugar. Que bom, o nosso município está desenvolvendo, eu fico feliz com isso. A gente não pode só bater no município da gente, a gente tem que enaltecer também as coisas boas que o município nos oferece. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eberlani. vereador Eberlani, dá uma hora com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, aqui um cumprimento especial ao professor Chiro, que bom tê-lo aqui, professor. Quero cumprimentar também a minha irmã, Jane, que há 26 anos mora no Rio de Janeiro, e em nome dela cumprimento todas as mulheres presentes também. a comunidade presente, a comunidade que nos assiste, as autoridades já citadas. Amanhã, então, Dia Internacional da Mulher. Amanhã, para mim, tem um duplo sentido. O Dia da Mulher, e seria o aniversário do meu pai, que já ocupou uma cadeira aqui no Legislativo, faria 84 anos. Então, quero falar um pouquinho da história da mulher. Aqui nós temos no telão uma frase que diz nem bela, nem recatada, nem do lar. Bonita mesmo é qualquer mulher que se levanta e luta. E eu penso que nós, mulheres, estamos nessa luta há bastante tempo e vamos continuar lutando, sim. O poder da mulher não está no seu físico, na sua beleza ou encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, no seu coração, predisposto a sacrifícios e sua alma de guerreira. e, em um pequeno histórico, claro que muitos de vocês já conhecem a história, mas o dia 8 de março de 1857, que foi um dia fatídico para 129 mulheres. As operárias iniciaram um movimento de greve simplesmente para reivindicar menos horas. Elas trabalhavam 16 horas por dia, estavam pedindo para trabalhar em 10 horas. Reivindicavam melhores condições de trabalho, porque era desumano a maneira com que elas tinham que trabalhar. E lutavam por salários justos. Essa manifestação causou uma repressão violenta e desumana. foram trancadas dentro da fábrica e onde foi incendiado e todas elas morreram. Então, é um breve relato e, para que a gente volte no tempo, e aí eu me pergunto o quanto nós avançamos. Muito, nós já conquistamos, mas nós temos muito ainda a conquistar. Nós somos ainda a minoria na política, Mariela. Nós temos o exemplo aqui da nossa Câmara de Vereadores. Embora o número de eleitores femininos seja maior que o masculino. Então, nós ainda temos uma batalha bastante grande. E o que eu tenho para dizer para vocês é que não é fácil nós, mulheres, na política. Nós conversávamos antes, nós travamos uma luta diária. Nós somos cobradas, nós somos testadas, nós somos provocadas e nós temos que nos mantermos firmes. E nós vamos nos manter firmes, porque nós viemos aqui com um propósito, o propósito de trabalhar e de fazer uma boa política, porque nós estamos aqui representando todas as mulheres lajadenses. Não só aquelas que em nós depositaram o voto de confiança, nós estamos aqui representando todas as mulheres. E não é só o dia 8 de março que é o nosso dia. Todo dia é o dia da mulher. Todo dia nós demonstramos nossa luta, nossa garra. E nós estamos sempre ligadas no que está acontecendo. O que está acontecendo agora é que a mulher não está presente. Nós já tivemos a conquista do voto, nós temos a lei Maria da Penha, só que, por incrível que pareça, a cada cinco minutos no Brasil, nós temos uma mulher sendo espancada. E, normalmente, é pelo marido, pelo companheiro, pelo padrasto. Então, imagina o quanto nós ainda temos que lutar, o quanto ainda que nós temos que batalhar para que nós tenhamos igualdade, mas igualdade de respeito. Não é só igualdade de salário, igualdade de gênero, nós queremos respeito, nós queremos ser tratadas igual. A nossa luta hoje, qual é, colega? Nós estamos lutando, assim como todos vocês, homens, pela reforma da Previdência, PEC 287. nós estamos ligadas. Nós podemos ser um grãozinho de areia no deserto, mas nós estamos aqui firmes e fortes. A questão do pedágio, também estamos junto com vocês, estamos sempre pensando no que pode melhorar, assim como vocês. Então, não tem o porquê de ter essa discriminação entre o homem e uma mulher. Se somos inteligentes, podemos dominar melhor um assunto, a outra domina outro, tem alguns que têm o dom da palavra, tem outras que não, mas no conjunto nós somos muito fortes. Nós somos fortes e somos guerreiras. Eu fiquei feliz agora porque pensei nas mulheres, a falta de vaga, e hoje nós recebemos uma notícia boa de que serão abertas 181 vagas. Então, são 181 mulheres que vão poder voltar para o trabalho. E é triste, Hansi, quando diz que se a mulher não está trabalhando, ela não pode fazer a inscrição. Como que eu vou trabalhar se eu não tenho onde deixar o meu filho? Então, Mozart, isso é uma coisa que nós temos que rever, pode-se dar um prazo e nós precisamos trabalhar para que a mulher continue firme e forte nessa luta dela de igualdade e de respeito. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Avilene Dalmoro, vereador Paulo Adelino da Silva, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, que nos assiste, funcionários da casa, também concordo com as palavras da NECA a respeito das mulheres, quero paramilizar todas as mulheres pelo seu dia amanhã, assim, NECA, em especial a minha mãe, que teve dez filhos e está com quase 100 anos e está viva, graças a Deus. Então, é um dia muito especial para todos vocês, que realmente, graças a Deus que eu não nasci mulher, porque realmente o que as mulheres passam tem que ser forte. Não é para mim que as mulheres duram mais que os homens, mas, enfim, senhor presidente, eu até vou aproveitar o vereador Éder de Porco e colocar alguma coisa sobre esse baixo assinado aí, sobre o Porto dos Brudas, Éder, é assim, até é vergonhoso, eu acho que faz o trabalho chegar ao ponto de ter que fazer um baixo assinado para fazer esse tipo de coisa ali no Porto dos Brudas, porque todos nós queremos sim que aquilo ali seja resolvido com placa de sinalização, há poucos dias atrás, o colega Nilson que também colocasse um pedido sobre isso que a maioria dos vereadores colocaram, nós também, como gestores, trabalhamos em cima disso e chegar ao ponto de ter que fazer um baixo assinado. Aí o senhor colocasse que parece que tem reunião com o prefeito, lá o pessoal hoje, então dá uma guardadinha antes de colocar o baixo assinado para ver se vai surtir algum efeito lá, senão a gente trabalha junto com certeza para que isso aconteça, porque é até vergonhoso com todo respeito ter que chegar ao ponto de fazer um baixo assinado para esse tipo de coisa, falar sério. Várias solicitações já e nenhuma foi atendida ainda. Vamos agora guardar a reunião de hoje. Fui lá no diretor, lá no Kaiser, o Kaiser disse que está sem pessoal para colocar as placas de sinalização. Infelizmente é complicado. Aí eu vejo a maioria dos senhores vereadores nessa casa pedindo, então, é roçada, é patrulhamento, e eles certam e certam. Não é fácil, gente, não é fácil realmente, tem que fazer mutilhão, não sei o que está acontecendo, fica falando, a gente não quer tocar muito no assunto, mas no meio disso tudo eu também quero agradecer ao Árdio Serute pelo trabalho feito, Mozar, junto à área de lazer do bairro Movimento e Associação de Moradores no campo de futebol. Não só vou criticar, não, tenho que elogiar quando as coisas acontecem, quero parabenizar ele, sim, pelo trabalho dele. No mesmo tempo, quero parabenizar a secretária de Educação, a Vera, por conseguir atingir e reduzir 29% o número de vagas na creche, segundo pelo trabalho que ela vem fazendo e que ela nos vê em uma reunião aqui, no que eu acho que até o final de março, ou melhor, fevereiro, março, ia estar já com alguma coisa em mãos. Então, é importante, realmente, é uma pessoa que está se dedicando e de palavra. Eu gosto de pessoas que trabalham nesse modo aí. Ela foi muito bem, muito feliz. A gente aguarda, sim, eu acho que o vereador Hans Yaneck foi muito bem. Eu não concordo com as colocações do senhor Hernani, com todo o respeito que eu tenho também, que quem está desempregado não pode se inscrever em creche. Tem que se inscrever, sim, por que que não? Gente do céu, as pessoas, a maioria das vezes, talvez eu me expressei errado, as pessoas, a maioria das vezes, não conseguem trabalhar porque não tem onde deixar os seus filhos. Por que que não? Se agora estamos atingindo 29% das vagas, que bom, segundo a bandeira da administração, é para atingir 100%. Então, com certeza, as pessoas que não têm vaga na creche, espero que até o ano que vem, o máximo, esse ano vão ter, e eu acho que tem que se inscrever, sim, porque a maioria das pessoas não consegue trabalhar e vão ter que deixar seus filhos. Agora, dizer que não pode se inscrever, a prioridade até pode ser de quem está trabalhando, mas que tem direito de se inscrever, tem que ter direito de se inscrever, sim. Porque é difícil, nós estamos vivendo um momento muito difícil, a gente faz, às vezes, levantamento daqui e dali, mas a gente tem que trabalhar em cima do elajado e ver realmente o que pode ser feito pelo nosso contribuinte. E aí eu vejo e não vou ficar muito longe. Com todo o respeito que eu tenho, foi muito bem apresentado o secretário da Segurança aqui, o Locatelli, e o Renner, e os demais funcionários da prefeitura também de primeiro escalão, que, na verdade, Mozart, não tem nada executado. Isso é projeto que eles têm, talvez, para o futuro, tentar resolver dentro dos quatro anos. E aí, quando falar sobre esse incidente, o acidente que ocorreu no Parque do Jique, ninguém fez mais com a sua obrigação, gestores, principalmente, secretários, como os vereadores, que estão ganhando bem pago para fazer, quando acontecer uma fatalidade, ir lá sem atender. Eu não tenho que parabenizar, de um bom sentido. Dizer assim, é o trabalho, é a obrigação nossa de fazer. Mas o senhor duvidou semana passada que o governo teria agido, até ficou agindo de uma pena. Eu não duvidei de nada e continuo dizendo que tem que sair para a rua e colocar assim, por que hoje eles estão aqui? Porque eu comentei, foi falado semana passada que talvez não estariam aqui. Porque nós, legisladores, estamos fiscalizando, meu irmão. Estamos aqui para fiscalizar, sim. Se não fiscalizar e não falar aqui, as coisas não acontecem. Infelizmente, isso acontece muito devagar. Pois tanto que vocês, da situação, estão aí desesperados pedindo patrulhamento, colocação de material, roçada, etc, etc. Então, tem que pedir, fazer mutirão, quer dizer que alguma coisa está errada. Agora, se nós não vamos legislar aqui pedir, as coisas podem acontecer, mas, infelizmente, isso acontece muito devagar, muito devagar. Então, quando tem que elogiar, vamos elogiar. Quando temos que criticar e cobrar, fiscalizar, vamos fiscalizar e cobrar, sim. Estou aproveitando e pedindo, então, para o secretário de Serújo te dar uma atenção especial em todo o município, tanto em colocação de material nas ruas, patrulhamento, como também podas. Podas. Nós temos um problema de vários bairros que precisam de podas, principalmente em placas indicativas, com o nome de rua, e também lixeiras que estão praticamente sumidas no meio da vegetação. Então, eu tenho que dar uma atenção especial, que nem os colegas colocaram daqui a um pouco, já falamos em outra sessão nessa casa, que se possível fazer, sim, um mutilhão, por que não? Vamos fazer a coisa funcionar, a coisa tem que fluir, a coisa tem que andar, e é por aí o caminho. Não tem que ter preocupação, por que não? Tem que fazer, tem que fazer a coisa, tem que funcionar. Então, tem tantas coisas que estão acontecendo e muitas coisas que podem acontecer. Mas, quando eu vejo alguém aqui nessa casa apresentar um projeto, um projeto é uma coisa, agora, agir é outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? que apresentaram um projeto muito bom na segurança aqui hoje, mas tem muita coisa que tem que ser feita. E eu não vou voltar hoje de novo naqueles assuntos de quebra-mola, enfim, quando se fala em segurança, infelizmente, redutor de velocidade de segurança, quebra-mola de segurança, e eu não vi nenhuma ação sobre isso ainda aqui hoje. Apresentaram um projeto futuro, que é muito bem, se conseguir atingir 50, 60% do projeto, vai ser muito bem, vou parabenizar, sou feliz por ser lajeado desse, e moro na lajeada da população também. Mas, primeiro, eu quero ver ser colocado em prática. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo, vereador Nilson Duarte, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero também cumprimentá-la, todas as mulheres, por este dia, de amanhã, Dia Internacional da Mulher, e foi lido, foi lido pela mensagem bíblica desta tarde, mulher virtuosa, quem acharás? Eu achei algumas, então vai o meu abraço especial à minha esposa, à minha mãe, à minha filha, então, uma homenagem especial a todas as mulheres, e eu sei que vocês, homens aí, que são casados, acharam, sim, mulheres virtuosas, e cabe a nós reconhecer que nós, o nosso trabalho, ele só tem um crescimento por causa que nós temos mulheres especiais que cooperam, que trabalham com a gente, todos os dias do lado. quero saudar aqui o Pedro Weber, Pedro Weber, nosso colega lá do bairro Santo Antônio, e quero dizer que, na tarde, aliás, na manhã, na manhã de hoje, nós caminhamos e participamos do ato contra essa reforma da Previdência, foi passado pela Secretaria da Fazenda, a Previdência Social, aqui na Câmara de Vereadores, e mais alguns outros lugares, onde essa comitiva passou com mais de 400 pessoas, eu acredito que tinha, um ato foi bom, foi bom, foi produtivo, parabéns àquelas pessoas que vieram de outra cidade para agregar e somar a esse movimento contra essa PEC 287. Nós somos contra isso. e, como já temos falado em outra sessão. Éder, esse pedido, esse requerimento, nós pedimos na terceira sessão, a terceira sessão do ano, foi pedido o requerimento para a colocação de placas, de advertência na hora do Rio Taquari, e também sobre o estacionamento ali, que é proibido o estacionamento, foi feita essa solicitação. Eu também já tinha feito duas semanas atrás, e por isso que eu fui lá visitar o Carlos Kaiser, e ele disse que estava sem pessoal, então, a gente resolveu, o pessoal estava meio indignado, e resolvemos, então, fazer esse abaixo-assinado. Ok, com razão, pessoal, porque eu presenciei, eu vi lá a situação do pessoal, e na hora que eu estive lá, reconheceram, o pessoal reconheceu que era um vereador que estava ali, e pediram socorro. E na hora, então, na mesma semana, a gente protocolou o pedido para fazer o que eles estavam pedindo. Marcos Schaeffer, você falou sobre a rua Álvaro Mello, no bairro Santo Antônio, e eu moro próximo à Álvaro Mello, e realmente está difícil a situação. E nós protocolamos um requerimento para que fosse feito o patrulhamento, não só na Álvaro Mello, mas em todo o bairro Santo Antônio. Está difícil andar ali. As ruas estão cheias de buracos, as ruas que o ônibus transita, há muitas reclamações. E aí faz o requerimento e aguarda a execução do trabalho e não acontece. A gente ainda liga para a Secretaria de Obras pedindo o que está acontecendo. Aí recebe a notícia, ah, porque estragou uma máquina, ah, porque a semana tal, choveu a semana toda. E na próxima semana, nós vamos contratar duas máquinas particulares e vamos executar o serviço. E isso até o dia de hoje não aconteceu. As ruas estão difíceis de andar lá. E o pessoal também da Secretaria de Agricultura foi fazer roçada. Roçaram, muito bom onde roçaram, mas ficou parte para trás que não retornaram a fazer. Então, lá uns 70%, 80% das roçadas foram executadas, mas falta 30%, falta a entrada do bairro, falta a escola, falta o posto de saúde, que é lá que precisa ser roçado. Então, eu peço que retorne lá e termine o serviço naquela comunidade. E a gente ouve todos os dias na rua e ligam para o gabinete, vêm no gabinete reclamar. Aí eu me sinto envergonhado quando alguém da minha comunidade vem pedir algo na minha rua vizinha, do lado da minha casa, para um outro colega vereador. Então, parece que o vereador da comunidade não está fazendo nada. Colega, eu estive lá. Não, não vieram, eu estive lá. Ok. Eu tenho um assunto importante para falar sobre a ponte, mas, antes disso, eu quero dizer que toda criança, primeiro, é claro que deve ser dada uma atenção especial para as mães que precisam da vaga, que trabalham, mas eu tenho o pensamento que toda criança deve passar pela uma creche. A educação de uma criança é diferente quando ela tem a educação dos pais, desde pequenininha, e também a educação dos professores na rede pública. É outra coisa. Sobre a ponte, nós temos algumas fotos, eu queria pedir para o pessoal passar aí. A gente recebeu a informação que o problema da ponte de Arroio do Meio, aliás, da divisa de Lajado com Arroio do Meio, seria de Arroio do Meio, e não de Lajado. Então, é uma ponte que faz divisa, na inauguração desta ponte, houve uma cerimônia muito bonita, onde os prefeitos das duas regiões se encontraram, se abraçaram, fizeram algo bonito ali. Mas os anos se passaram e a ponte está se destruindo. Então, é um lugar cultural, as pessoas vão lá para fazer fotos, tem pessoas de outros países visitar ali, inclusive essa ponte foi doada por parte da esfera, foi o pessoal da Europa que doou. Isso, faz esportes. Mas ali está a fiação que está ali, a gente tirou várias fotos ali. E uma coisa que me chamou a atenção quando a gente estava ali, quando os carros passam, dá barulho de madeira solta. Então, quando uma mãe com criança vai lá para ver esse local, eles têm medo de passar em cima da ponte, ela dá muito barulho, porque tem muita madeira solta ali. Então, é um problema que eu acho que as duas prefeituras deveriam se conversar. Ela foi reformada há 10 anos, não é, vereador? 10 anos. Há 10 anos. Está na hora, realmente, de fazer uma manutenção. Ela tem muito aqueles tachões, aqueles caibro e pranchões solto e podre. Olha lá, olha isso aí. Então, pedimos uma atenção especial dos dois municípios para resolver esse problema aí e reformar essa ponte aí. Temos alguns requerimentos para colocar ali um ponto de iluminação na Avenida Alberto Pasqualini, em frente ao número 9.966, e também ali em frente à Loja Lebs, no estacionamento de carga e descarga da Loja Lebs, aqui perto de nós, reformar alguns buracos que estão na via pública. Obrigado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Nilson. Vereador Heitor Luiz Roupi, com a palavra. Quero saudar, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, uma saudação especial às vereadoras Arilene e Mariela, também a todas as mulheres, pelo seu dia de amanhã, Dia Internacional da Mulher, saudar também ao público que nos acompanha aqui no plenário, uma saudação especial aqui ao professor Schirold, ao meu amigo Ernie Rezin, ao Ítalo Reale, demais lideranças comunitárias, empresariais, que estão aqui presentes, pessoal da imprensa. Eu estou trazendo o requerimento hoje, senhor presidente, dirigido à mesa diretora, onde eu sugiro que seja agendado para o mês de setembro desse ano uma sessão solene em homenagem ao dia dos 500 anos da reforma, que se comemora esse ano, a reforma, que é um evento que tem homenagem em todo o mundo, em vários continentes, porque Martinho Lutero, um cidadão que viveu de 1483 a 1517 na Alemanha, ele era um sacerdote, era um professor universitário, um monge, e ele defendeu através de 95 teses que ele fixou lá na igreja de Castelo de Wittenberg, na Alemanha, onde com essas teses ele fez uma transformação da humanidade. É uma das maiores personalidades do mundo, hoje considerado, através da sua contribuição, que ele deu não só na área da teologia, mas especialmente nas áreas econômicas, social e educacional, inclusive com grande influência aqui no país, especialmente no Rio Grande do Sul, na nossa região, inclusive sendo feriado, dia 31 de outubro, reforma em vários municípios da nossa região. Então, eu sugiro, estou encaminhando o requerimento à mesa diretora, posso intermediar alguns contatos com pessoas, podem organizar esse evento, mas eu gostaria que fosse analisado com bastante carinho. Eu tenho poucas oportunidades nessa legislatura de estar aqui, mas eu vejo que continua aquele velho modelo de reclamações, sugestões dos colegas vereadores, faz parte, mas eu sempre procurei trazer mais dados positivos, eu quero trazer mais um aqui, porque eu acho que nós precisamos valorizar muito mais as coisas boas da nossa cidade, da nossa região, que ainda hoje está no jornal, na semana saiu mais um dado muito positivo para Lajado. Sétimo lugar no país, sétimo lugar no país, entre municípios até 100 mil habitantes, em qualidade de vida para pessoas mais de 60 anos. Isso não é pouca coisa não, pessoal. Com vários indicadores aqui, com uma fundação Getúlio Vargas, que é um instituto de extrema credibilidade no país, isso não é uma pesquisa política, são dados concretos, ainda é um outro instituto, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, com vários índices que colocam Lajado em sétimo lugar, no índice agregado, tem alguns índices que estão em primeiro, primeiro, por exemplo, acesso à internet fixa está em primeiro lugar, quantidade de enfermeiros médicos por habitantes está em segundo lugar no país, e então nós temos muita mania, pessoal, de trazer só problemas, e nós, políticos, somos representantes do povo, nós não podemos mostrar, demonstrar uma imagem negativa de Lajado e da região para as pessoas que vêm de fora. Índice Firjan, no ano passado, nós estávamos em primeiro lugar no Rio Grande do Sul, em segundo, no sul do país, que mede índice de educação na área da saúde. Sim, nós temos problemas, temos sim, mas esses problemas nós temos que resolver em conjunto, não é só o Poder Público que resolve isso, não. Eu vejo um dado positivo hoje aqui, parabéns, 181 vagas de creche sendo construídas em 60 dias, que bom, acho importante isso, parabeniza o governo Lajado, e eu digo sempre o seguinte, não tem como oferecer creche de graça para todas as pessoas que querem. É muito fácil vir aqui pedir, denunciar o Poder Público, só que nós temos que saber que lá tem um gestor que trabalha com orçamento, ele tem limite orçamentário, ele tem limite de estrutura física, tem limite de recursos financeiros, tem limite pessoal, nós precisamos entender isso, é muito fácil chegar aqui, jogar no microfone, sair na capa do jornal amanhã, pedindo vaga de creche, denunciando o Poder Público. Não, não é assim. Precisamos analisar as condições do Poder Público. Então, nós, representantes do povo, políticos, imprensa, o cidadão, cada um tem que fazer a sua parte. Então, um dado positivo, sim, temos problemas, temos, inclusive, esse instituto mostra, nós temos um alto índice de criminalidade aqui em nossa região. Acidentes de trânsito, acesso à rede de esgoto, são problemas, nós precisamos buscar a solução, e precisamos, com isso, construir conjuntamente o Poder Público, cada cidadão, cada entidade, fazer a sua parte. Também, quero parabenizar aqui a questão dos secretários. Há quantos anos eu venho defendendo isso? Eu acho que eu fiz uns 15 requerimentos aqui, solicitando sempre que os secretários têm que vir aqui, têm que ter mais interação com o Poder Legislativo. Cada mês deveria vir um secretário aqui, expor a sua secretaria, trazer, fazer uma prestação de contos para nós. Isso evitaria, muitas vezes, questionar menos vereadores aqui, sobre determinado assunto. Ele traz aqui, mostra os projetos de ensinamento, mostra projetos futuros. Isso é importante, tem que haver mais interação entre o Poder Legislativo e Executivo. Nós somos poderes independentes, sim, mas somos muito interdependentes. Nós precisamos trabalhar agrupado. Nós somos de partidos diferentes, mas eu quero que o governo atual, que não é do meu partido, mas que ele faça ótimo governo. E eu acho que essa tem que ser a intenção de todos nós. Trabalharmos para o bem da coletividade. Não procurarmos fazer aqui discurso com interesse político e sair na capa do jornal. Talvez por isso não me elegi, porque eu não procurava muito a imprensa, não fazia muito discurso para aparecer no jornal. Agora, os meus dados estão lá na secretaria, que quem queira saber, vai lá buscar. Inclusive, fui questionado essa semana aqui sobre a questão, o que você acha, Heitor, sobre a participação na Câmara de Vereadores e o custeio desses eventos, foram a Brasília. Eu digo, olha, eu acho importante participar, sim. Agora, eu digo, eu iria, mas eu ia pagar a minha conta. E com isso, senhor presidente, não quero lhe condenar, que o senhor tem todo o direito, está previsto no orçamento, que o senhor tem o direito de pagar. Se o vereador solicita, tem que pagar. Inclusive, quero parabenizar o vereador Salvo aqui, que abriu mão de uma parte. Eu acho que temos que participar, sim, mas eu acho que eu fiquei frustrado com a quantidade de pessoas, se for lá na audiência pública em Brasília. Um momento tão importante, sim, precisamos lutar contra o pedaço, mas tinha 40 lá do estado do Rio Grande do Sul, 5, 6 aqui da Câmara de Vereadores. Eu acho que deveria ter ido o presidente e um representante. E cadê as outras entidades? Nós deveríamos ter, nós temos umas 30, 40 entidades aqui de Lajá, de quem foi? Eu acho que foi importante, parabeniza aqueles que foram. Obrigado, vereador. Mas eu teria feito diferente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador. Heitor Luiz Romp, vereador Sérgio Rambo, com a palavra. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os colegas vereadores, as mulheres da bancada, cumprimento o público presente aqui no plenário. Mas, colegas vereadores, eu podia falar de muitos assuntos hoje, até não teria tempo suficiente, sete minutos seria muito pouco. Mas, às vezes, a gente... Eu vi que ninguém tocou no assunto do Festival de Cinema de Lajado aqui, nesse momento, nessa rodada de conversas, e isso é um fator muito importante para nós, e pode ser um divisor de águas de uma nova fonte de emprego e renda para o município de Lajado. Isso é muito importante. Nós temos que ficar muito atentos, não é, vereador Hans? Nós somos colegas nessa luta aí. E é um fato muito importante que isso é uma indústria limpa, uma indústria que gera emprego e renda no setor hoteleiro, no setor de restaurantes. Então, isso é importante para nós, até taxistas. Muitos vão estar envolvidos nesse evento. E é muito importante nós, a Câmara de Vereadores, estarmos presentes nesse evento e apoiar esse evento. E isso nós vamos fazer de qualquer forma que for possível, ao nosso alcance, nós vamos ter que fazer isso. Isso é muito importante para nós. Eu parabenizo a turma que se empenhou na divulgação. Quem já viu o trabalho, é um trabalho fantástico. Vamos dizer que não existem essas belezas no Vale do Itacoari. Existem, sim. Nós somos realmente um vale muito lindo, muito bonito. Nós temos que só saber apresentá-lo e colocá-lo para a imprensa do mundo mesmo, mostrar o que nós somos no Vale do Itacoari. E isso é muito importante. Sobre a reforma da Previdência, que hoje de manhã nós tivemos a oportunidade, a vereadora, de estar presente na manifestação. Vários colegas vereadores estiveram presentes, outros fizeram-se presentes com assessores. E nós tivemos até lembranças de líderes caudilhos do Rio Grande do Sul, que demonstraram e deram direção a muitas lutas do país. Isso é muito importante. E nós vimos que realmente essa reforma da Previdência não é uma reforma da Previdência que eles querem fazer. Eles querem atirar o dinheiro nosso que vai circular no comércio de Lajado, não só de Lajado, do Vale do Itacoari, do Brasil inteiro, e concentrar renda. E aí que mora o perigo. O nosso maior problema é a grande concentração de renda que isso vai causar. Teve um líder falando que pode trazer várias emendas parlamentares para o município de Lajado, que o dinheiro, com a reforma da Previdência que eles vão tirar de circulação do município de Lajado, não há dinheiro que compense. Ele apresentou dados, eu fiquei apavorado, e realmente depois fica fazendo os cálculos na máquina, eu vi que isso realmente é verdade mesmo. São 10, 15 anos de postergação de aposentadoria, 10, 15 anos de redução de salário. Então tem um monte de maldades que estão semeadas dentro dessa reforma da Previdência que estão colocando. E para nós é muito triste. Nós temos que lutar por algo que nós conseguimos, na época de Getúlio Vargas, na época de Leona Brizola, e foi indo, e agora nós temos que abrir mão ou dizer assim, nós vamos perder os direitos adquiridos. E não é só que não tem que fazer reforma, tem que mexer sim, mas tem que começar a mexer no salário teto, no salário dos altos que tem. Não ouvi ninguém falar que o nosso atual presidente da República vai reduzir o salário dele, vai doar parte de volta para a Previdência, vai devolver o dinheiro dele. Outro líder gaúcho poderia devolver uma boa parte que está lá com dinheiro, que está recebendo desde os 40 e poucos anos de idade. Então, poderia devolver esse dinheiro. E não é um salário mínimo. E não é nós, vereadora Neca da Amor, que somos os causadores do prejuízo. Então, os causadores do prejuízo, a gente sabe quem são. Tem pessoas que embolsam 120, 130, 19, 43, 54 mil reais, e desses ninguém quer mexer. Então, a verdadeira reforma é para prejudicar nós, prejudicar os trabalhadores, prejudicar os pequenos e micro empresários, a economia nacional. E são pessoas que estão juntamente com entidades privadas de Previdência. Esse é o fundo da questão da reforma da Previdência. Além de prejudicar nós, tirar o pomo da nossa mesa, eles querem concentrar a renda. E essa é uma grande luta nossa que nós vamos ter que ter. E não podemos nos entregar de jeito nenhum. Sobre a BR-386, nós garantimos, semana passada, nós tivemos na Assembleia Legislativa, juntamente com várias lideranças regionais, garantimos a presença de vários deputados aqui na audiência do dia 16, inclusive do presidente da Assembleia, assumiu o compromisso conosco. Vereadora, nós não saímos do gabinete dele sem ele dizer assim, nós vamos, nós vamos estar lá. Então, conseguimos também, o meu deputado federal já vai se fazer presente. Então, eu gostaria que cada um de vocês, da bancada gaúcha, também se fizesse presente. Isso é muito importante. E tem um que está ligado a um outro familiar meu, eu também já cobrei ele, e também vai se fazer presente, isso é muito importante, porque nós precisamos ter força política nesse momento. Agora temos que demonstrar quem nós somos e de que forma nós agimos. Eu acho que se nós votamos em alguém, nós temos o direito de cobrá-lo, sim. De cobrá-lo, sim. Agora você tem que vir defender o Rio Grande, e nós vamos ter que ficar de pé, realmente, mais uma vez pelo Brasil, porque, senão, a caminhada do Rio Grande vai sofrer um grande golpe. Não recebi resposta ainda sobre o plebiscito, se alguém vai fazer um plebiscito, senão nós vamos encampar a ideia do plebiscito sobre hospedagem, não vai terminar a discussão, com certeza, dia 16 não vai terminar, porque eles não vão ter coragem de enfiar no goela abaixo dos gaúchos o que eles querem fazer. E nós não vamos aceitar de forma pacífica disso de maneira nenhuma. Sobre o Dia Internacional da Mulher, me faltam um minuto e vinte minutos, um minuto e vinte segundos, é muito importante, mais de um dia, é somente um dia a mais, do meu ponto de vista. Dia das Mulheres é todos os dias, como é dia dos homens, todos os dias. Dia dos Humanos é todo dia. Então, quando ocorre um desrespeito com alguém, com um ser humano, nós ficamos tristes. E, às vezes, eu digo, quando eu falo com algumas pessoas, que eu nunca vi um grande homem sem uma grande mulher do lado dele. E nunca vi alguém ser alguém grande se não tivesse alguém do lado dele que fosse ciente, fosse paciente, tivesse até condições de conduzir, muitas vezes, as rédeas, que é muito importante para nós. Então, do lado de cada grande homem, caminha sempre uma mulher, com certeza. E isso é um fato muito histórico, muito importante para nós, a luta das mulheres, para nós, até certa ponta chocante, que tem que morrer dentro de uma FAG para conseguir algum direito. E agora nós podemos, não vamos morrer nas estradas para nós perdermos os nossos direitos, que eu sei como que a minha mãe, que foi uma das primeiras mulheres aposentadas no Rio Grande do Sul como agricultora. Então, essa é uma homenagem até que eu presto para a minha mãe, que já é falecida, mas ela foi uma das primeiras mulheres aposentadas no estado do Rio Grande do Sul como agricultora. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio. Vereador Mariela Portos, com a palavra. Boa tarde, colegas. Boa tarde, público que nos assiste. Eu gostaria de dizer para vocês que eu, como cidadã, agora como vereadora, eu sou muito atenta à questão da violência. À questão da violência urbana, à questão da violência contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado, à questão da violência contra o ser humano e à violência contra a mulher. Então, eu acredito que só a educação pode salvar a gente desse caos que a gente está vivendo, desse caos onde as pessoas morrem em assaltos, nesse caos onde a cada cinco mulheres, como bem lembrou a Neca, uma mulher é violentada. Então, para marcar o Dia da Mulher, que é amanhã, para marcar o Mês da Mulher, eu tenho o prazer de anunciar para vocês um projeto da ONU que o meu gabinete acabou encampando, conversando com a Secretaria de Educação, conversando com o Poder Executivo, Secretaria de Educação, através da secretária Vera Plan, e a gente vai implementar um projeto da ONU na cidade de Lajado. Eu acho que é o primeiro projeto, esse projeto, no Rio Grande do Sul. E só para fazer uma introdução, a gente vai passar um videozinho para vocês. Ser homem, para mim, é uma invenção. Se ela é uma invenção histórica, cultural, ela pode ser reinventada. É importante a gente entender que o machismo, ele é estrutural, ele está em toda a sociedade. Assim como mulheres aprendem em qual estereótipo elas devem seguir, os homens também aprendem. E o que é ser homem está cheio de cargas e está cheio de regras. Regras de comportamento pessoal, regras de relacionamento com as mulheres, regras de atitude social. Essas coisas, com o passar do tempo, te definem. Para você ser homem, você precisa estar em postos de poder e exercer violência. Mas não existe absolutamente nada que justifique isso. de 50 anos para cá, os meninos estão sendo criados praticamente da mesma forma. Não pode chorar, não pode ser sensível, não pode ser mulherzinha, não pode ter nenhuma característica que remeta a algo de feminino porque isso é muito ruim. E a gente sabe muito bem o que é a brincadeira de menino e de menina, essa divisão de papéis. Você está já ensinando para elas como é que vai ser a sua vida adulta. Mulheres vão cuidar e homens vão ser violentos, viver no espaço público. Por quê? Por ser mulher exclusivamente, tem que ser criados de um modo diferenciado, sobretudo quando é toledor da liberdade individual. O machismo é uma ideia do que é ser homem que na verdade sacrifica um monte de características humanas e que acaba fazendo com que ele perca o interesse genuíno pelo que ele está vivendo. É uma grande cegueira. Em última instância, o machismo é uma grande cegueira. E a gente só vai garantir a maior igualdade de gênero quando a gente conseguir olhar para essa construção social da diferença com todas as questões que ela traz para a mulher, mas também para o homem. Se os homens são parte do problema, eles precisam ser considerados como parte da solução desses problemas. De como é que a gente pode gerar oportunidades para homens e mulheres se desenvolverem, independente do fato de serem homens ou mulheres, de serem pessoas. Então, para poder explicar para vocês direitinho esse projeto da ONU, ele se chama O Valente Não é Violento. A secretária Vera, ela conversou com... Eu acho que pode deixar até apagado que a gente vai... É isso. A secretária Vera, ela elegeu junto com a coordenadoria duas escolas, então a gente vai trabalhar esse projeto na FOC, e também, que é na Santo Antônio, e também na Lauro Miller, no bairro Planalto. O Valente Não é Violento, então ela é essa iniciativa da ONU, através da ONU Mulher. E ela tem como objetivo estimular a mudança de atitudes e comportamentos, enfatizando a responsabilidade de todos ali dentro. Então, ele convida as pessoas, ele convida as crianças, ele vão ser... Esse projeto vai ser trabalhado com crianças da nona série, são crianças de 13 anos, 13, 14 anos, e ele traz no currículo dele aulas prontas, elaboradas pela ONU, com vários módulos. E dentro desses módulos são trabalhadas as questões de gênero, em relação à mulher, a um homem, o papel de cada um. Hoje, esse projeto, ele está em quatro estados brasileiros, no Distrito Federal, na Bahia, no Espírito Santo e na Paraíba, e só no Espírito Santo, 50 escolas começaram o ano com esse currículo, com essa proposta desse projeto. Então, todo educador, todas as escolas do Brasil inteiro são convidadas a participar, e é uma felicidade, a gente está trazendo isso para a Lajado. Os conteúdos, eles serão abordados de maneira muito interessante, eles realmente são importantes, e a gente tem certeza que eles vão fazer a diferença na vida desses estudantes. A educadora responsável é a Rosângela Simões, que vai acompanhar todo o trabalho, e a gente vai passar para vocês os resultados. É isso, presidente, é isso, colegas, muito obrigada. Obrigado, vereadora Amariela. Gostaria de me manifestar também um pouco. Primeiramente, a respeito do que o vereador Rambo falou, a questão do cinema, primeiro evento, a nível nacional, cinema em Lajado, cinema de Lajado. Vou deixar algumas coisas esclarecidas, vereadores, e está aí, não sei, ainda não está mais o Ítalo Reale, mas deixar claro, vereadores, de que nós não vamos aceitar o município colocar de que não pode repassar recursos para este evento, em razão de que não está no calendário de eventos. Líder de governo, está aí, eu entendo, e nós, vereadores, entendemos, de que é muito simples mandar um projeto designando algum valor para o custeio deste evento do Poder Executivo, incluindo no calendário de eventos, e nós aqui, com certeza, vamos aprovar este projeto, porque nós entendemos que é um evento de suma importância, que vai destacar Lajado a nível nacional, e é um evento que a gente entende que veio para ficar, acredita nisso, e nós, com certeza, a Câmara de Vereadores vai ajudar com valor, com recursos da casa, mas nós não vamos aceitar dizer que não pode o Executivo ajudar. nós entendemos que a lei pode ser aprovada aqui e que vai ser legal, não é nada ilegal. Então, nós não vamos aceitar, nós vamos fazer um ofício em nome da casa, solicitando ao prefeito municipal para que repense juntamente com o seu secretário essa questão, porque eles não pediram muito, gente, pediram R$ 30 mil ao Executivo para um evento dessa natureza, e nós, como Câmara de Vereadores, vamos repassar R$ 30 mil, e que pode vir ele todo em um projeto. Então, peço à secretária, à diretora da casa, que façam um ofício e peço aos senhores vereadores que todos assinem para que o prefeito repense essa questão que nós não vamos aceitar. Também achei muito importante a vinda do secretário de Segurança aqui, e aqui vamos fazer, com certeza, abrir o espaço para todos os secretários que queiram vir a esta casa, trazer seus projetos, as suas ideias e buscar aqui desta casa contribuições para que a sua secretaria ande bem e que possa realmente corresponder aos anseios da comunidade. Com certeza, nós somos a casa do povo e, para tal, vamos recebê-los todos eles com previamente agendado e que nós, com certeza, vamos dar todo o apoio. mas me preocupa muito a questão do secretário não ter uma posição tomada, vereador Paulo, quando se pergunta a questão de lombadas ou pardais. O pardal, ele é punitivo, ele pune, mas ele educa. Então, se não se quer construir aqui há um pedido e a gente sabe, eu acho que tem mais de 200 quebramolas já solicitados aqui nessa casa, se não se quer fazer isso, se busque uma empresa terceirizada, que se abra um edital e que se volte a implantar novamente os pardais eletrônicos aqui em Lajado, porque nós não podemos aceitar seguidamente mortes, aqui no Parque dos DIC, precisa urgentemente um quebramola ou uma lombada eletrônica e sem falar nos colégios, que é, tem que se buscar uma segurança com urgência, não para amanhã, para ontem. Então, nós esperamos que se busque uma solução nesse sentido aí, porque nós, não adianta a nossa aqui fazer pedidos abaixo assinados e trazer aquela esperança para aqueles moedores, eu mesmo aqui busquei um abaixo assinado lá na, lá em Olarias, Paulo Emílio Tizen, que todo mundo anda muito ligeiro e até deu um acidente lá no bar da Regiane, sorte que não tinha ninguém sentado, porque derrubaram aquelas grades de proteção ali, e a coisa tem que acontecer nesse sentido, aí eu espero, eu cobrei dele, não ganhei uma resposta muito sucinta nesse sentido, e teve mais vereadores que fizeram essa pergunta, eu espero que se tome uma atitude nesse sentido. Também, para inserar esse assunto, só para inserar mesmo, porque foi uma decisão do presidente de liberar os vereadores que foram à Brasília, e inclusive abrir para mais vereadores que quisessem ir, que esse vereador presidente não tem medo de fazer, e tem coragem de ir à Brasília, e que deu resultado, porque muita gente quer comer pelas beiradas, agora aparecer na imprensa, e não teve a coragem de ir à Brasília, não teve, nem o executivo mandou um representante, aliás, os prefeitos, a maioria da nossa região, são afavoráveis ao pedágio, porque vão arrecadar, tem sede de arrecadar, inclusive de Fazenda Vila Nova, o SENSE, foi lá em Porto Alegre defender os pedágios, e nem questionou a questão do jeito que ele está sendo implantado, que ele vai ser implantado, se nós não brigarmos e batermos pé. Levamos, sim, até a sessão jurídica, Brasília, porque ele estudou o edital, ele, se precisasse, nós iríamos até lá ajuizar um processo, porque se eles não iam concordar em trazer uma audiência pública em Lajado, nós iríamos fazer isso lá. Então, nós fomos sim, com cinco vereadores, e fomos defender Lajado e o Valo Taquari, porque Lajado é o polo, Lajado é a cidade que mais vai ser atingida. Então, temos que ter coragem, e isto esse presidente tem, de fazer o que nós fizemos. Fomos sim, deu custo, que a gente quer em Porto Alegre, porque alugamos uma van para ir, e lá estávamos nós, quando chegamos a Brasília, fizeram uns olhos desse tamanho para nós, porque nós fomos lá representar Lajado, o Valo Taquari. E tem muita gente querendo aparecer na imprensa, dizendo, querendo o seu pai da vinda da audiência pública para Lajado. E quero dizer que ela veio para Lajado porque lá estava Cintia Agostini e os vereadores de Lajado, porque nós, no final da sessão lá, da audiência, nós chamamos a mesa diretora e pressionamos para que a audiência viesse a Lajado. Então, é caro sim, quem paga é a comunidade, quem paga é o contribuinte, mas é melhor pagar um pouco agora do que 30 anos ser assaltado. E nós não vamos aceitar isso. Pois é não, vereador Paulo, rapidinho, tá? Então, para inserir esse assunto que se gastou, se gastou bem, nós não fomos lá fazer turismo, nós fomos representar a Câmara de Vereadores e o Vale do Taquari. Não haverá intervalo, nós vamos à ordem do dia, senhora diretora. Ordem do dia. Senhor presidente, senhor presidente, tem um... Houve acordo, senhor líder? É, só a questão dos acordos, justamente. No projeto de lei número 18, eu acredito que deve haver uma correção no artigo, eu não sei se cabe apresentar a emenda, se temos tempo de fazer essa emenda ou se deixamos para votar na próxima sessão. Na próxima sessão, vai. projeto de lei que troca... Pode ser, vereador. Para a próxima sessão, 18. Os demais, pelo PMDB, têm acordo. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 021-01-2017. Só o cabeçalho, senhor secretário. Interessado, o Poder Executivo, o assunto, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar especial e dar outras providências. Em discussão, senhores vereadores, em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos, senhores, e diz os acordos... Qual é o 18? O 18 é da segurança. Jogo de rubri. Projeto de lei número 022, acordo. Convido o interessado do Poder Executivo, convido a senhora secretária... Vou ler o cabeçalho. Tchau, cabeçalho. Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajado, oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. Em discussão? Pois não, vereador Hansi? Acho que esse tipo de projeto, como ele vem de uma doação, cabe, sim, a leitura também da... Eu gostaria da mensagem justificativa, mas a citação, pelo menos do nome da empresa, que está fazendo repasse de 40 mil reais para viabilizar uma sala especial totalmente equipada para a nossa APAI. Encaminhamos a apreciação nesse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o repasse de 40 mil reais à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lajado, a PAI. O recurso será utilizado para a aquisição de materiais, equipamentos e serviços necessários à conclusão do projeto Sala Multissensorial, Estímulos Através de Prazer e Bem-Estar, que consiste em uma nova modalidade de atendimento aos usuários da entidade. Conforme consta na cópia do recibo de doação anexo, o recurso fora doado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Lajado pelo Brasil CAP, Capitalizações S.A. O repasse à PAI fora aprovado pelo CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, conforme resolução número 01, de 11 de janeiro de 2017. A cópia está em anexo. Destaca-se que a razão do disposto na Lei Federal nº 13.019-2014 por tratar-se de recurso vinculado por captação específica, desnecessário o chamamento público de entidades para a destinação do recurso. Então, em anexo, a gente tem também aqui no projeto o plano de aplicação e etc. Obrigado, senhora secretária. Muito legal, o Hansel. Abre mão, que era em cima da empresa que eu ia falar. Obrigado. Em votação, projeto de lei 022-01-2016, vereadores a favor permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores e diz projeto de lei nº 019-2017, convido a senhora secretária aqui só a rubrica a questão do... só o cabeçalho. Autorizo o Poder Executivo a abrir crédito suplementar especial e dar outras providências. Em discussão, vereadores, em votação, vereadores a favor permaneçam como estão. caso contrário se manifestem. Aprovado por todos os senhores e diz vereador Paulo Ladeiro, tem algum projeto? É, vou devolver o projeto então, semana passada, presidente, 013-03, para a votação dos 200 mil lá de segurança. Vamos votar agora. Obrigado, vereador. Aporto, senhores? Sim, sim. Projeto de lei nº 013-2017, interessado ao Poder Executivo. Senhora secretária. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que autoriza a abrir crédito suplementar de 200 mil reais junto à Secretaria Municipal da Segurança Pública. A abertura de crédito suplementar destina-se ajustes orçamentários necessários para o custeio de convênios no presente exercício financeiro. Em discussão, em votação, vereadores a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado por todos os senhores e diz. As comissões, senhores vereadores. Vereador Hansi. Comissão de Justiça e Redação. Sem projetos. Só uma nota a respeito do projeto de lei número 18, poderá ser colocada a votação na próxima semana. A gente vai apresentar emendas. Isso se a própria prefeitura não substituir a página. Ok, vereador Marcos. Salve. Nenhum projeto na comissão. Também não. Isto, senhores. Explicações pessoais. A gente tem a homenagem, o texto e o... Pois não. Nós vamos... A vereadora, secretária. A gente gostaria de fazer à mesa diretora uma homenagem às mulheres. Então, eu vou ler um texto contemporâneo da Marta Medeiros, que se chama O Mulherão. E o vice-presidente, Salve, vai ler o contraponto desse texto, que é o homenzão, não é, Salve? Então, então, a gente... Pois não, vereador, a leitura... O Mulherão, Marta Medeiros. Peça para um homem descrever um Mulherão. Ele imediatamente vai falar do tamanho dos seios, na medida da cintura, nas pernas, bumbum e cor dos olhos. Ou vai dizer que Mulherão tem que ser uma loira de 1,80m, com o sorriso Colgate. Mulherões, dentro desse conceito, não existem muitas. Agora, pergunte para uma mulher o que ela considera um Mulherão. E você vai descobrir que tem um a cada esquina. Uma em cada esquina. Mulherão é aquela que pega dois ônibus por dia para ir ao trabalho e mais dois para voltar. E, quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulherão é aquela que acorda de madrugada para pegar a senha da matrícula na escola. E aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão merreca. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta, uma família, todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os cílios na escola, busca os cílios na escola, leva os cílios para a natação, busca os cílios na natação, leva os cílios para a cama, conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo, é quem faz serviços voluntários, é quem colhe uva, é quem opera pacientes, é quem lava roupa para fora, é quem bota a mesa, cozinha o feijão e, à tarde, trabalha atrás de um balcão. Mulherão é quem cria filhos sozinha, quem dá expediente de oito horas, enfrenta a menopausa e TPM. Mulherão é quem arruma os armários, coloca flores nos vasos, fecha a cortina para o sol não desbotar os móveis, mantém a geladeira cheia e cinzeiros vazios. Mulherão é quem sabe onde cada coisa está, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para a zia. Mulherão é quem mata um leão por dia. Obrigado, vereador. Vereador Hildo, salve. O homão. Marta Medeiros. Alguns anos atrás, após escrever sobre o Mulherão, Marta Medeiros se deu conta que também tem muito homão. Por aí, que merece ser homenageado, mas quem é esse homão? Homão é aquele que tem assistido à ascensão feminina nas empresas, na política, na arte, no esporte e tem achado tudo mais do que justo. Nunca li um artigo de um homem reclamando por as mulheres estarem dominando o mundo. Daí ela escreve, não acredito que escrevi isso. Ao contrário, os inteligentes e todo o homão é inteligente, estão tendo muito prazer em compartilhar seus gabinetes conosco e não choram pelos cantos caso tenha um chefe mulher. Uma chefe mulher. O homão chora, mas não chora por amor. Mas chora por amor. Não por motivos toscos. O homão gosta de mulher. Parece óbvio, mas há muitos homens não homões que só gostam de mulher para cama, mesa e banho. O homão gosta de mulher para cama, mesa, banho, escritório, livraria, cinema, restaurante, sala de parto, beira da praia, estrada, museu, palco, estádio e às vezes podem nem gostar delas para cama, mesa e banho e ainda assim continuar um homão. O homão é aquele que encara parque no final da semana, faz um jantar delicioso, dá conselho, pede conselho, trabalha até tarde da noite, compensa no outro dia buscando os filhos na escola, dirige o carro, em outras vezes é copiloto e não acha ruim ela ganhar mais do que ele, não acha nada ruim quando ela propõe uma noitada das Arábias, recebe amor, dá amor, é bom de contabilidade e sabe direitinho o que significa 50-50. Meu inglês é bom. O homão é aquele que compreende que TPM não é frescura e que reconhece que filhos geralmente sobrecarregam mais as mães do que os pais, então eles correm atrás do prejuízo, aliviando nossa carga com prazer. O homão acha um porre discutir a relação, mas discute. O homão não concorda com tudo o que a gente diz e faz, senão seria um homão, senão não seria um homão e sim um panaca, mas escuta, argumenta e acrescenta ideias novas. O homão não fica dizendo que no tempo do pai dele era bom, o pai mandava e a mãe obedecia. O homão reconhece as vantagens de estar interagindo com seres do mesmo calibre e não depende de uma arma ou de um carro ultra potente para provar que é um homão. O homão sabe que não há nada como ter uma grande mulher a seu lado. Marta Medeiros. Obrigado, vereadores, pelas belas palavras, cumprimentar as mulheres desta casa, todas que vieram assistir a sessão, aos homões também, e dizer que sempre se diz ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. E isto é verdadeiro, não é? então, em nome da mesa diretora de toda a Câmara de Vereadores, um abraço muito querido a todas as mulheres de Lajado, as minhas assessoras, as assessoras desta casa e a todas as mulheres porque elas merecem. Um abraço e não havendo mais nada a tratar, pois não, vereador? Demais. Colegas vereadores, todo mundo deve ter recebido um convite que eu peguei emprestado à vereadora na época quando chegou nas minhas mãos, mas foi para o lançamento de um projeto aqui em Lajado, do Viva Conventos, eu acho que é um projeto audacioso, e audacioso principalmente porque esses empresários, eu quero dizer para vocês, dia 9 de março vai ser o lançamento, estão esperando oito meses para uma licença para fazer um acesso novo ao bairro Conventos. Isso indigna a gente de qualquer, qualquer um ser humano fique indignado com isso, com a assinatura do engenheiro, não pode resolver um problema desse que vai facilitar a vida das pessoas, vai facilitar um investimento no município do Najado. Eu vou dar um boletim semana que vem. Inclusive, pode ser então, obrigado. Eu também tenho o convite, desculpa, quer o Rop? Pode ser. Fala, Rop. Posso falar, senhor presidente. Eu tenho um convite aqui, talvez o senhor recebeu também, porque me informaram, seria enviado para a Câmara de Vereadores a respeito do concerto comemorativo dos 500 anos da reforma no próximo domingo no Teatro da Univates. 19 horas com a Orquestra Jovem do SESI. É um ótimo programa para a família, para os pais, para os jovens. Ingressa é gratuito, próximo domingo, dia 12, 19 horas, Teatro da Univates. Todos os senhores vereadores deverão receber algum convite, inclusive aqui, as autoridades, dizem aqui que só devem confirmar até o dia 10 de março. E o público, em geral, retirar os convites, os ingressos. É gratuito, mas tem que retirar o ingresso ou no Teatro da Univates ou nas secretarias da ECLB, aqui na Albert Torres, ou na IELB, lá no Florestal. O senhor deve estar recebendo um convite também para divulgar. Eu tenho um convite para fazer da Prefeitura Municipal de Lajado, Secretaria de Habitação, Trabalho e Assistência Social, com o CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o projeto Movimentação, que são oficinas de comunicação social para jovens de 12 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Ele tem como objetivo capacitar os adolescentes em técnicas de produção de texto, áudio, vídeo, mídias digitais, escritas, despertar para o direito à informação e incentivar a formação de redes sociais articuladas que propaguem ações positivas. É um projeto muito legal com rádio web, TV, internet, técnicas de reportagem, vídeos documentários, notícias. Então, é um projeto muito bacana que a Prefeitura, que o governo de Lajado, ele está oferecendo para essas crianças e está fazendo convite. As inscrições são no CRAS, Centro e Planalto, na SLAM, Saidan e Projeto Vida Santo Antônio, pelo telefone ou com a presença. Começa agora em março desse ano. Obrigado, vereadoria. Vereadoria, salve. Dois convites, especialmente para quem está nos assistindo em casa. Dia 19 do 3, em Santa Clara, o Clágio vai fazer um grande concerto lá, em homenagem ao aniversário do município. E dia 16, cada um, cada uma que esteja no Teatro da Univates, vai ser das 2 às 18 horas, das 14 às 18, o não à proposta de pedágio à 386, que a ANTT e o Ministério dos Transportes estão nos oferecendo. Convido a todos, nós convidamos a todos, vamos lá e vamos bloquear essa proposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão.